ordinária da Comissão de Direitos Humanos, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento da extensa correspondência publicada no Diário do Legislativo em resposta a requerimentos de autoria dessa comissão, discriminada na ata da presente reunião, informa ainda o recebimento de ofícios de número 198 a 2007 de 2022 do Ministério Público de Minas Gerais, não publicados no Diário do Legislativo, em resposta ao requerimento dessa comissão de número 13.019 de 2022. Número 2.226 de 2022, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que encaminha a resolução 32 relativa à regulamentação e provisão a servidores que atuam nos respectivos sistemas prisionais. de correspondência CEE de número 13 de 2022 da Fundação Getúlio Vargas, que encaminha a resposta ao ofício conjunto 007 de 2022 das comissões dos atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de correspondência da comissão dos aprovados no concurso de investigador, pela convocação dos aprovados no concurso de investigação da polícia. correspondência de Raimundo J. dos Reis Filho, que traz ao conhecimento da comissão e pede providências para fatos que teriam sido cometidos por agentes do Estado. Informa, por fim, o recebimento dos seguintes e-mails por meio do fale nas comissões. Fale com as comissões. da Sra. Aparecida Maria Salomé, que solicita atenção para a identificação de pessoas falecidas que nunca tiveram um número de identidade e deixaram bens para inventariar e sugere a criação de um mecanismo que possibilite o Instituto de Identificação, de forma conjunta, com a Receita Federal, criar o número do CPF do Sr. Maxwell Soares Durais, que utiliza-se de exemplo ocorrido em seu município, Francisco Sá, norte de Minas, para relatar e pedir providências para solucionar o que considera grave violação de direitos humanos, principalmente das pessoas mais pobres e desassistidas. O Sr. Wellington Souza Rodrigues Mendes, que denuncia a agressão física e psicológica, ameaça de morte sofrida pelo seu sobrinho, Tiago Rodrigues. A Sra. Mirtes Ferreira de Andrade Marques, que solicita ajuda para o irmão que encontra-se preso na penitenciária Dutra Ladeira. Do Sr. Lindomar Lima Pereira, da Associação Comunitária Quilombola de Vereira Viana, apoiadora das comunidades quilombolas e demais povos tradicionais de Minas Gerais, que repudia veemência a atos de agressão física e moral praticada por seis policiais militares da cidade de Januária, em 13 de outubro de 2022. O Sr. Maurício de Souza Ramos, que solicita atuação e providências sobre tortura que alega ter sofrido, conforme o boletim de ocorrência que encaminha. A Sra. Márcia Pereira de Souza, moradora da comunidade Córrego da Saudade, que denuncia a pressão psicológica sofrida em função de buscar reparação judicial pelos danos sofridos na data do dia 30 de março de 2020, com o rompimento da barragem da fazenda agropecuária Minas 2 Brasil Eireli. O Sr. Paulo da Silva Lopes Filho, que pede ajuda e alega perseguição em uma investigação que estaria prejudicando sua família. Matéria recebida e designação de relator. A presidência comunica que avocou para si a relatoria da visita da estação UPA Justinópolis do Móve Metropolitano, no município de Ribeirão das Neves, referente ao requerimento de número 12.568, de 2022, dessa comissão. Comunica ainda que designou a deputada Leninha, a relatoria da visita às comunidades atingidas pelo empreendimento minerário da empresa San Suamérica, de metais SA, para averiguar e debater supostas violações de direitos impostos aos povos tradicionais e agricultores familiares, referente ao requerimento 10.066, de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1312, de 2019, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos culturais no Estado, cria o selo Minas pela Igualdade e de Outras Providências. O autor é o deputado Mauro Tramonte. Na condição de relatora, passo a emitir o meu parecer. Parecer de primeiro turno do projeto de lei de número 1312, de 2019, Comissão de Direitos Humanos, de autoria do deputado Mauro Tramonte, projeto de lei que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais do Estado, cria o selo Minas Gerais e Igualdade e Outras Providências, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, direitos humanos e administração pública para receber parecer. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer sobre o mérito da proposta, nos termos do artigo 102, inciso 5º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto em exame visa, conforme especificado em sua emenda, instituir iniciativas destinadas ao combate ao racismo, detalhando, além de definições, ações, objetivos da campanha, a qual visa criar, artigo 1º ao 4º, um selo Minas Gerais pela Igualdade, sendo concedido às pessoas jurídicas de direito privado, ou direito público ou privado, escolas públicas e particulares, que comprovarem a realização de campanha permanente contra o racismo e seus estabelecimentos ou eventos, quais poderão utilizá-los em suas peças publicitárias. Em sua justificação, o autor destaca o objetivo principal da proposição, esclarecendo que o preconceito contra o racismo e etnias religiosas e povos tradicionais é parte, em parte, pratica, tipificado como crime por lei de 7.716, de 1989. A Comissão de Constituição e Justiça debruçou sobre a análise da competência para legislar sobre a matéria, traçando a distinção entre, de um lado, parâmetros ou regras básicas, que deve nortear a promoção da educação e de outras ações e medidas concretas de tomada pelo governo. Quando a criação da coordenação não vislumbrou o óbice na iniciativa, tampouco constatou ofensa aos princípios e aos direitos e garantias constitucionais e nos demais conteúdos do projeto sobre a análise. Pelo contrário, entendeu que ele contribui para o reconhecimento de esforços que vem sendo realizado pelas empresas e escolas para combater o racismo e outras formas discriminatórias. Sendo assim, com vistas a eliminar o vício já mencionado, apresentei o substitutivo número um. No tocante ao mérito da proposição, sobre o qual compete essa comissão se manifestar, entendemos que a intenção da proposta é legítima e como uma medida de promoção de direitos humanos e, nessa ótica, é bastante válido, afinal, toda e qualquer política pública destinada ao enfrentamento do racismo ou qualquer outro tipo de manifestação de preconceito, de reprodução, enquanto prática cultural e estrutural, é bem-vinda. Em que, pese tal dado, envolvemos apenas o racismo, mas também o machismo, a homofobia, xenofobia e a fonte do relatório de 2019 do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, ser uma entidade não governamental que utiliza veículos de comunicação brasileiro e do exterior para coleta de dados, trata-se, importante, uma referência de pesquisa sobre o tema do esporte nacional e internacional. Além disso, a pesquisa revela dados fartos, inclusive, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, a existência de uma democ... a inexistência de uma democracia, democracia racial e da existência de um racismo estrutural no país, manifestando-se em praticamente todas as esferas da sociedade brasileira. Até mesmo no sistema prisional e na representação política. Portanto, iniciativas, incluindo as legislações, objetivando enfrentar essa triste realidade, deve ser bem acolhida. Todavia, é preciso analisar de forma permenorizada o teor da proposição em questão, com vista a satisfazer o requisito de melhor atividade legislação. Legiferante, nesse intuito, acrescentamos ao abordado pela Comissão de Constituição e Justiça, já haver, além de legislação citada pelo próprio autor, cujo escopo é inafastável e fundamental à criminalização de atos de discriminação e racismo, instrumentos legais que buscam abarcar a matéria na perspectiva de promoção da igualdade e dos direitos humanos. Nesse cenário, ações de iniciativa de caráter preventivo, objetivando informar, educar, conscientizar a sociedade, transmitir e reconstruir valores, em placar a cultura de pluralismo, revelam-se como ferramenta essencial, onde estimulá-las como por meio de concessão de uma condecoração às empresas e às escolas públicas e privadas, que mantenham a campanha permanente de combate às práticas discriminatórias e eventos esportivos, parece-lhes um caminho bastante apropriado. Esse apontamento evidencia, na ótica dos direitos humanos, a oportunidade e a relevância do projeto sobre a análise, pelas considerações aqui apresentadas, acreditamos que ele deve prosperar, porém, com alguns ajustes que já promovidos pela Comissão Constituição e Justiça, que nos antecedeu, e alguns outros, aqui introduzidos pelo meu substitutivo número 2, ao qual incorpora as adequações ao substitutivo número 1, contempla, ao meu ver, todas as modificações necessárias ao aperfeiçoamento da proposição na perspectiva da criação de mecanismo para combate à discriminação. Inclusive, a partir da formação de cidadão, como intenciona o autor. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 1.312, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Institui o selo Minas pela Igualdade, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica instituído o selo Minas Gerais pela Igualdade a ser conferida às empresas, escolas públicas e privadas localizadas no Estado que adotarem práticas antirracistas e mantiverem campanha de combate ao racismo e outros atos discriminatórios em seus estabelecimentos ou em eventos esportivos e culturais. Parágrafo único. Para concessão do selo que se trata essa lei, serão consideradas as definições de racismo e atos discriminatórios consolidados na legislação e nas jurisprudências nacionais. Artigo 2º, os critérios e a forma de concessão do selo pela igualdade, sua periodicidade e os casos de revogação serão estabelecidos em regulamento. Artigo 3º, a empresa ou escola detetora do selo de Minas, igualdade, poderá utilizá-la em suas peças publicitárias, em seus produtos e serviços e eventos. Nessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota... As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer. O projeto de lei de número 3.282 de 2021 dispõe sobre a divulgação dos números para denúncias de violência doméstica e familiar nas faturas de concessionárias, prestadoras de serviços, fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado. A autora é a deputada Beatriz Serqueira. Na condição de relatora, passo a emitir o meu parecer. Parecer de primeiro turno do projeto de lei 3.282 de 2021, Comissão de Direitos Humanos, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafe dispõe sobre a divulgação de números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas de concessionária, prestadora de serviços, de fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado, tendo sido distribuído nas comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito da proposta, conforme disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende organizar, autorizar, que as concessionárias, prestadoras de serviços, fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado, divulguem nas faturas de consumo o número de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica e familiar. A proposição estabelece que, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou missão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, artigo 1º, parágrafo único. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, asseverou que cabe ao Estado promover a proteção dos direitos humanos, constituindo a violência, constituindo a violência contra a mulher, uma das formas de violência desses direitos. E que, nesse contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado nesses laços sobre medidas de proteção e de amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A Comissão entendeu necessário apresentar o substitutivo nº 1, com a finalidade de inserir o inciso 9, no artigo 4º da lei, de nº 22, 256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado, resguardando os termos veiculados na proposição original. Feitas essas considerações, passemos à análise do mérito do projeto. Os dados acima referidos demonstram que a violência dos direitos humanos são uma verdadeira epidemia no território nacional e têm como vítimas variadas grupos sociais. Sendo assim, a proposição legislativa que pretende divulgar os números telefônicos destinados ao recebimento de denúncias de violência em direitos humanos dos diversos grupos vulneráveis é louvável e merecedora de elogios. Quanto ao substitutivo apresentado pela comissão que nos precedeu, entendemos que ele não merece a colhida, pois reduz o escopo do projeto ao propor alteração da Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Como visto, a proposição possui conceito de violência doméstica e familiar mais amplo ao considerar diversos grupos vulneráveis como vítimas e não se restringindo ao contexto da mulher. Ao propor modificação legislativa acima exposta, o substitutivo acaba por, em última análise, promover a divulgação apenas do serviço telefônico análogos à central de atendimento à mulher, número 180, LIC 180, destinando-se à ideia prevista, distanciando-se da ideia prevista na proposição. Assim, de forma a manter o escopo original da proposição e ainda melhorar a sua técnica legislativa, apresentamos, ao final desse parecer, um substitutivo número 2. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.282, de 2021, no turno único, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas de concessionária prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado divulgarão em suas faturas de consumo os números de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica e familiar, parágrafo único, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar qualquer ação e omissão que cause dano moral, patrimonial, morte e lesão, sofrida, sofrimento físico, sexual e psicológico a mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQI+. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Eu vou fazer declaração. Posso fazer a declaração dos dois parecidos? Não, porque eu não fiz. Primeiro, quero fazer a declaração de voto, parabenizando o deputado Mauro Tramonte, que trouxe para essa casa um debate muito importante e necessário, que é incentivar cada vez mais ações de combate ao racismo. Combate ao racismo precisa de ações concretas. E a gente vem acompanhando como a lei 11 mil... Estou esquecendo aqui que era 10 mil... 11 mil 645, de 2008, tem sido aplicado nas escolas e é importante, deputada Beatriz, que acompanha historicamente a educação, que essas escolas também sejam reconhecidas por esse esforço. Então, eu quero parabenizar o deputado, isso reverbera diretamente na Comissão de Direitos Humanos, mas também em todo o Estado de Minas Gerais. As ações precisam ser reconhecidas, valorizadas, parabenizo ele e agora também quero parabenizar a Vossa Excelência. O projeto de lei que também é de autoria de Vossa Excelência, trazer cada vez mais espaços de dar visibilidade a instrumentos que as pessoas possam utilizar para sair da situação de violência. E nós estamos falando de violência de forma mais ampla. Nós ontem estivemos na Parada LGBT em Belo Horizonte um ato gigantesco de famílias dizendo nós existimos e precisa de ter instrumentos de combater isso. Então, parabéns. Agora, a conta de luz, a conta de água, a conta do gás, vão vir os números que as pessoas podem utilizar para denunciar. Nós já temos disco 100, disco 180. Então, parabéns, deputada Beatriz Serqueira. Essa casa só tem que ganhar com ações semelhantes a essa. Está indo da hora. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão, votação e proposições que dispensam apreciação do plenário. Chega até a mesa aqui o requerimento de pedido, de retirada de pauta de um dos requerimentos da deputada Leninha, o requerimento foi assinado pela deputada Beatriz Serqueira, nós recebemos esse requerimento. retirada de pauta o requerimento de número 11.865 nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concomitante com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. requerimento de número 11.865 de 2022, turno único. Requerimento de número 11.921 de 2022, turno único, requer que seja formulada a manifestação de repúdio à Prefeitura Municipal de Ouro Preto por tentar criminalizar a luta legítima do povo Ouro Pretano que visa o fim imediato da privatização da água no município pelas graves violências cometidas pela Guarda Municipal contra os manifestantes do ato público realizado na sede da Prefeitura no dia 19 de outubro de 2022, quando os cassetetes escudos armas e gases de pimenta a Guarda ameaçou jovens idosos pais mães famílias que lutavam contra a privatização e o cumprimento de ordem do secretário de governo Yuri Borges Assunção e do secretário de defesa social Juscelino dos Santos Gonçalves autor deputada Ana Paula Siqueira em votação em votação requerimento aos deputados e deputadas que aprovam permaneça como se encontra aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão deixa eu te falar eu vou fazer passo a presidência a deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação leitura e votação de requerimentos de minha autoria boa tarde presidenta boa tarde a todos que acompanham os trabalhos aqui da comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa todos os requerimentos são de autoria da deputada Andréa de Jesus presidenta desta comissão requerimento de comissão 3.180 a deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública no município de Santa Luzia para debater os impactos traçados do rodoanel metropolitano para a população local e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento sob a perspectiva de direitos humanos a moradia meio ambiente preservação do patrimônio material e imaterial da região requerimento de comissão 13.181 requer que seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para que seja restabelecido fornecimento de energia elétrica para as 30 famílias residentes na ocupação Cidade de Deus na rua Leopoldina 326 bairro Nossa Senhora do Carmo em Sete Lagoas considerando tratasse de um serviço de fundamental importância para a garantia da dignidade humana de toda a população requerimento de comissão 13.244 requer que seja encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais o link com inteiro teor da 23ª reunião extraordinária desta comissão realizada em 8 de agosto de 2022 que teve a finalidade de debater os resultados da reunião entre o governo do Estado as prefeituras municipais de contagem Betinho Tribunal de Contas do Estado realizada em 28 de setembro de 2022 que buscava o consenso em relação à construção do rodoanel metropolitano com o objetivo de levar ao conhecimento do órgão as denúncias apresentadas quanto ao eventual descumprimento da legislação eleitoral considerando-se ainda o conteúdo de matéria publicada pelo jornal O Tempo na data de 5 de 8 de 2022 requerimento de comissão 3.245 de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pedido de providências para proceder no limite de suas competências ao acompanhamento dos procedimentos relativos ao rodoanel metropolitano de Belo Horizonte com a averiguação de eventuais irregularidades na gestão dos recursos públicos que poderiam culminar em prejuízo ao erário considerando-se em particular recente declaração por parte do Poder Executivo acerca da possibilidade do projeto ser abandonado pelo governo estadual nos termos recentemente divulgados em matéria publicada pelo jornal O Tempo na data de 4 de 8 de 2022 requer também seja enviada ao TCMG na mesma oportunidade o link com o inteiro teor da 23ª reunião extraordinária dessa comissão realizada em 8 de agosto de 2022 que teve a finalidade de debater os resultados da reunião entre o governo do estado as prefeituras municipais de contagem Betim e o tribunal de contas do estado de Minas Gerais realizado em 28 de julho de 2022 que buscava o consenso em relação à construção do rodoanel metropolitano para conhecimento requerimento de comissão 13.246 de 2022 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pediu de providências para analisar a viabilidade do atendimento de demandas apresentadas pelas comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento do rodoanel metropolitano de Belo Horizonte consignadas durante a audiência pública realizada por esta comissão na data de 17 de agosto de 2022 e registradas na nota pública dos movimentos socioambientais vinculados à Comissão Pastoral da Terra CPT requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater sobre a perspectiva de direito humano à moradia os impactos do traçado do rodoanel metropolitano para as comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento quais sejam Nossa Senhora do Rosário povoado de Pimentel Pinhões Arturos Manzo Caiango Irmandade do Rosário de Justinópolis e Mangueira para conhecimento requerimento de comissão 13.247 de autoria deputada Andréa de Jesus que seja encaminhado à Organização Internacional do Trabalho Escritório no Brasil o link com o inteiro teor da 23ª reunião extraordinária desta comissão realizada em 8 de agosto de 2022 que teve a finalidade de debater os resultados da reunião entre o governo do estado as prefeituras municipais de contagem Betim e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizado em 28 de julho de 2022 que buscava o consenso em relação à construção do rodoanel metropolitano com o objetivo de levar ao conhecimento da organização as denúncias de violação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e de descumprimento da convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais requer ainda seja enviado na oportunidade o link de acesso à nota pública dos movimentos socioambientais vinculados à comissão pastoral da terra também para conhecimento requerimento de comissão 3.248 de 2022 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas do Estado pedido de providências para averiguarem nos limites de suas competências as denúncias de irregularidades no âmbito da concorrência internacional 01 de 2022 Rodoanel apresentadas a esta comissão durante a audiência pública realizada na data de 17 de agosto de 2022 notadamente no que se refere a suspeitas levantadas em torno da não idoneidade e da incapacidade técnica executiva do consórcio italiano INC SPA participante credenciada genial institucional vencedor do leilão requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater sobre a perspectiva do direito humano à moradia os impactos do traçado do rodoanel metropolitano para as comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento quais sejam Nossa Senhora do Rosário povoado de Pimentel Pinhões Arturos Manzo Caiango Irmandade do Rosário de Justinópolis e Mangueira para conhecimento requerimento de comissão 13.266 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja formulado o voto de congratulações com o segundo sargento da polícia militar Fabiano Marcos Evangelista pelo relevante trabalho realizado para a escolta da deputada Andréa de Jesus e garantia dos trabalhos parlamentares bem como a consequente salvaguarda da democracia no estado requerimento de comissão 13.347 de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja realizada visita ao bairro Maria Tereza no município de Belo Horizonte para averiguar as condições de serviço básico como água esgoto saneamento básico pavimentação transporte público bem como possíveis violações de direitos humanos requerimento de comissão 13.348 de 2022 requer que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater possíveis violações de direitos humanos relacionados ao direito à moradia digna saneamento básico acesso à saúde e infraestrutura das famílias do bairro Maria Tereza requerimento de comissão 13.385 de 2022 e autoria da deputada Andréa de Jesus requer que sejam encaminhadas ao Ministério Público Federal ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais as notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater as possíveis violações de direitos humanos e principalmente a inobservância ao direito à moradia das ocupações comunidade Pingo d'Água comunidade Família Araújo e comunidade do bairro Cidade Verde para conhecimento requerimento de comissão 13.386 de 2022 seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Betim pedido de providências para garantir a segurança da população residente na comunidade Pingo d'Água frente aos possíveis riscos geológicos decorrentes do período de chuvas considerando alerta dos moradores feitos durante a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos que teve por finalidade debater as possíveis violações de direitos humanos e principalmente a inobservância ao direito à moradia das ocupações comunidade Pingo d'Água comunidade Família Araújo e comunidade do bairro Cidade Verde requerimento de comissão 13.387 que seja realizada visita à comunidade do bairro Niterói no município de Betim para verificar as possíveis violações de direitos humanos e principalmente a inobservância ao direito à moradia das famílias residentes no local requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento de comissão 13.388 que seja realizada a audiência pública para debater sobre as possíveis violações de direitos humanos e principalmente a inobservância ao direito à moradia conforme denúncias feitas pelos residentes do bairro Beira Linha de Betim sobre a atuação de empresas de redes ferroviárias que têm atuado para retirar os moradores do entorno da linha férrea que perpassa os municípios mineiros requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento de comissão 13.389 de 2022 que seja encaminhada à prefeitura municipal de Betim pediu de providências para que seja elaborada e publicado decreto visando extinguir a ordem de despejo dos residentes da comunidade Pingo d'água em Betim considerando a promulgação da lei 7.130 de 2022 que declara de relevante interesse social a desapropriação para regularização fundiária dos lotes viabilizando assim a necessária regularização fundiária urbana social da região requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento número 13.390 que seja encaminhada ao Ministério Público pediu de providências para apurar nos limites de suas competências denúncias apresentadas na audiência pública realizada em 27 de outubro de 2022 na 28ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos sobre a doação de áreas verdes para instituir reserva particular de patrimônio natural à Fundação José e Porto Verde administração e serviços limitada localizados viabilizados pela lei municipal 6.933 de 2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar com encargos as áreas verdes que especifica situadas no bairro Cidade Verde em Betim requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento 13.391 de 2022 que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Alça 10 em Belo Horizonte pedido de providências para incluir na pauta de negociação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais as demandas apresentadas durante reunião desta comissão pelos moradores da comunidade do bairro Cidade Verde do bairro Niterói e da Beira Linha no município de Betim requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater as possíveis violações de direitos humanos e principalmente a inobservância ao direito à moradia das ocupações comunidade Pingo d'Água comunidade Família Araújo e comunidade do bairro Cidade Verde para conhecimento requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requerimento de comissão 13.392 que seja encaminhada à Prefeitura de Betim pedido de providências para que seja aprovada a regularização fundiária urbana social do bairro Cidade Verde em Betim conforme pedido apresentado na audiência pública realizada em 27 de outubro de 2022 na 28ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos que teve por finalidade debater as possíveis violações de direitos humanos e principalmente a inobservância ao direito à moradia das ocupações comunidade Pingo d'Água comunidade Família Araújo e comunidade do bairro Cidade Verde requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requerimento de comissão 13.394 de 2022 requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para investigar e responsabilizar os integrantes da sociedade civil possíveis pessoas físicas e jurídicas envolvidas na organização e execução da obstrução das rodovias de Minas Gerais que inviabilizou a passagem de veículos e colocou em risco a segurança de pedestres motoristas e passageiros ocorrido no dia 30 de outubro de 2022 após o resultado das eleições presidenciais requerimento de comissão requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requerimento de comissão 13.395 que seja encaminhada ao Ministério Público em Ouro Preto pedido de providências para apurar no âmbito do controle externo da atividade policial eventuais excessos e abusos de autoridade cometido pelas forças de segurança locais durante a manifestação ocorrida no dia 19 de outubro de 2022 quando organizações populares do município de Ouro Preto protestavam contra abusivas cobranças na conta de água e condições contratuais firmadas entre a Saneadouro e a Prefeitura requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requerimento de comissão 13.398 de 2022 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais este último por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo pedido de providências para adotar as medidas cabíveis visando elucidar denúncias apresentadas pela Associação Nacional de Advocacia Criminal em Minas Gerais a esta comissão sobre constrangimento sofrido por advogados no exercício da profissão durante visita realizada no dia 25 de julho de 2022 ao estabelecimento prisional da 9ª Região Integrada de Segurança Pública em Uberlândia naquela oportunidade os profissionais passaram por revista de segurança seguindo determinação de policiais penais momento em que tiveram que levantar a camisa abaixar as calças e até as suas roupas íntimas isso em um ambiente aberto e filmado gerando expressiva exposição dos envolvidos e ofensa à sua dignidade é esse requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento de comissão 3.399 de 2022 requer que seja encaminhada ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa dos direitos da criança e do adolescente em Belo Horizonte pedido de providências para investigar denúncias relacionadas ao enforcamento de uma criança de 6 anos ocorrida no dia 30 de outubro de 2022 no município de Divinópolis conforme denúncia veiculada em canais de notícia um policial militar reformado de 55 anos teria enforcado a criança até desmaiar após brincar e dizer Lula lá referindo-se ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a fonte aqui está o link que é do jornal Estado de Minas requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento de comissão 3.400 que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Belo Horizonte e à mesa de diálogo do governo do Estado e da CEDES em Belo Horizonte pedido de providências para instalação da comissão de conflitos fundiários do Estado de Minas Gerais para elaboração de estratégias para a retomada da execução de decisão de remoção de maneira gradual e escalonada evitando o uso de força pública conforme determinado nos autos da DPF 828 do STF de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso em atenção à garantia dos direitos fundamentais dos direitos humanos desculpa moradia do devido processo legal da população envolvida requerimento da deputada Andréia de Jesus requerimento de comissão 3.403 seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra pedido de providências para que sejam solucionadas as diversas violações do direito fundamental ao transporte constatadas no Terminal Metropolitano de Justinópolis em Ribeirão das Neves dentre as quais a insuficiência e o sucateamento dos ônibus que atendem à população a má qualidade dos serviços e os problemas de acessibilidade e segurança do terminal além de outros transtornos registrados no relatório da visita que a Comissão de Direitos Humanos realizou no local em 9 de agosto de 2022 requer ainda seja encaminhada ao referido órgão cópia do aludido relatório da visita requerimento de comissão 3.404 que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Patrimônio Histórico e Cultural e da Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que sejam tomadas medidas em face das diversas violações do direito fundamental ao transporte constatadas no Terminal Metropolitano de Justinópolis em Ribeirão das Neves dentre as quais a insuficiência e sucateamento de ônibus para atender à população a má qualidade dos serviços e os problemas de acessibilidade e segurança do Terminal além de outros transtornos registrados no relatório de visita que a Comissão de Direitos Humanos realizou no local em 8 de agosto de 2022 requer ainda seja encaminhado ao referido órgão cópia do citado relatório de visita requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requerimento 3.405 seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências para que sejam garantidos a regularidade e o devido funcionamento dos semáforos nas faixas de pedestres localizado no entorno da estação do Móve Metropolitano Upa Justinópolis na Avenida Denise Cristina da Rocha com a finalidade de garantir a segurança e o acesso dos cidadãos ao direito fundamental ao transporte requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requerimento de número 13.406 que seja encaminhado à Santa Rita transportes urbanos e rodoviário Saritura em Belo Horizonte e à Rodap transportes coletivos em Santa Luzia pedido de providências para solucionar as violações de direitos fundamentais associadas à prestação inadequada dos serviços metropolitanos de transporte de passageiros no município de Ribeirão das Neves requer ainda seja encaminhada às referidas concessionárias cópia do relatório de visita da Comissão de Direitos Humanos ao Terminal Metropolitano de Justinópolis realizada em 9 de agosto de 2022 com a finalidade de verificar as condições estruturais o respeito ao quadro de horários e as condições dos veículos utilizados bem como outras questões concernentes à qualidade do transporte público metropolitano considerada mobilidade urbana como meio de promoção dos direitos fundamentais requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento de comissão 13.407 que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais em Ribeirão das Neves pedido de providências para que seja incrementado o policiamento preventivo diurno e noturno contra furtos roubos e outros crimes nas imediações do Terminal Metropolitano de Justinópolis em Ribeirão das Neves requer ainda seja encaminhada ao referido órgão cópia do relatório da visita que a Comissão de Direitos Humanos se realizou no local em 9 de agosto de 2022 com a finalidade de verificar as condições estruturais o respeito ao quadro de horários e as condições dos veículos utilizados bem como outras questões concernentes à qualidade do transporte público metropolitana considerada a mobilidade urbana como meio de promoção dos direitos fundamentais de autoria da deputada Andréa de Jesus requerimento de comissão 13.396 que seja formulado o voto de congratulações com a torcida organizada Galocura pelo auxílio na desobstrução da rodovia BR-381 diante de bloqueios surgidos em razão da insatisfação de determinados setores sociais com o resultado da eleição presidencial divulgada no dia 30 de outubro de 2022 requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à torcida organizada Galocura requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus São esses os requerimentos que estão em votação as deputadas e o deputado que discordarem dos requerimentos que estão sendo votados em bloco por favor se manifestem ao microfone ou pelo chat não havendo manifestação em contrário todos os requerimentos estão aprovados passo a devolvo passo não devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus agora é o que? é requerimento dela de autoria dela peço a deputada Beatriz Serqueira fazer leitura dos requerimentos de autoria de vossa excelência perfeitamente presidente presidenta requerimento de comissão 13.063 de 2022 de minha autoria que seja encaminhada a fundação renova em Belo Horizonte a secretaria de Estado da Saúde e a prefeitura municipal de Caratinga pedido de providências para garantir o regular abastecimento de água potável da população do distrito da ilha do Rio Doce pertencente ao município de Caratinga requerimento de comissão 13.064 de 2022 que seja encaminhada ao diretor executivo da fundação renova em Belo Horizonte e ao prefeito de Belo Oriente pedido de informações acerca das medidas de mitigação dos danos e amparo às famílias atingidas pelas enchentes de janeiro de 2022 nos distritos de córrego café e cachoeira escura requerimento de comissão 13.072 de 2022 que seja encaminhada ao juiz a 12ª vara da Justiça Federal em Belo Horizonte pedido de informações sobre a efetivação do direito à assessoria técnica independente para os atingidos pelo rompimento da barragem de fundão na bacia do Rio Doce conforme a lei estadual 23.795 de 2021 que institui a política estadual dos atingidos por barragens e da outras providências e acordos assinados pelas empresas perante o judiciário conforme a ação judicial em tramitação perante este juízo requerimento de comissão 13.121 de minha autoria requer que seja encaminhado à juíza da comarca de Ouro Preto doutora Kellen Cristine de Sales e Souza e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pediu de providências para a garantia da participação e acesso à informação sobre o processo de reparação das pessoas atingidas do distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto conforme determina o artigo 3º inciso 3 da lei estadual 23.795 requerimento de comissão 3.122 de minha autoria que seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais pediu de providências para o acompanhamento jurídico das famílias do distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto atingidas pelo risco do rompimento da barragem Doutor de propriedade da mineradora Vale S.A. Requerimento 13.123 de minha autoria seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD à Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM e ao Ministério Público de Minas Gerais pediu de providências para garantir o controle da poeira gerada pela atividade minerária do distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto Requerimento de comissão 13.314 de minha autoria que seja formulada manifestação de apoio ao senhor Sebastião Francisco dos Santos morador do distrito de Piedade do Paropeba em Brumadinho atingido pela mineração e militante do movimento SOS Barragens pelas ameaças que tem sofrido em especial pela tentativa de silenciamento por parte da mineradora Valorec que busca cercear o exercício da liberdade de expressão do senhor Sebastião no contexto da sua militância requerimento requerimento de comissão 3.375 de 2022 requer que seja realizada audiência pública para discutir a situação dos moradores da cidade de Ouro Preto diante das abusivas cobranças na conta de água realizada pela Saneado Ouro empresa privada responsável pela prestação de serviços de saneamento básico da cidade e discutir também as condições contratuais firmadas entre a Prefeitura de Ouro Preto e a Saneadora esse requerimento é assinado por mim pelo deputado e pelo deputado Betão requerimento de comissão 13.377 que seja encaminhado ao governador do estado em Belo Horizonte pedido de informações tendo em vista a determinação do STF na ADPF 519 para imediata desobstrução das rodovias do estado quais as medidas adotadas para segurar o imediato desbloqueio das vias dois se foi feita a identificação de eventuais responsabilidades pela omissão ou retardamento na adoção de medidas para promover o desbloqueio das rodovias e vias públicas assegurar o bem-estar da sociedade o direito constitucional de ir e vir o estado democrático de direito requerimento de comissão de minha autoria de número 13.402 de 2022 que seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimentos sobre a ação da polícia militar de Minas Gerais durante as comemorações da vitória do presidente Lula na noite do dia 30 de outubro de 2022 no município de Frutal quando o advogado Augusto César Leonel de Souza questionou a ação desproporcional dos militares com as pessoas que estavam no local e nesse momento começou a receber agressões por parte dos policiais com jatos de spray de pimenta no rosto sendo jogado no chão de forma de violenta enquanto recebia chutes de um policial além de ser imobilizado e algemado de forma desproporcional requerimento de comissão 13.341 de minha autoria que seja encaminhado ao governador do estado em Belo Horizonte pedido de informações consubstanciadas acerca dos seguintes dados um qual o efetivo total das forças de segurança do estado de Minas Gerais deslocado para auxiliar no evento promovido no dia 14 de outubro de 2022 pela associação mineira de municípios localizada na região centro-sul de Belo Horizonte que contou com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro bem como qual a forma de atuação das forças e quais foram as medidas adotadas para garantir a segurança dos participantes do evento dois qual o efetivo total das forças de segurança do estado de Minas Gerais polícia militar corpo de bombeiros e polícia civil deslocado para auxiliar no ato realizado no dia 21 do 10 de 2022 do clube Minas Gerais em Ribeirão das Neves na região metropolitana que contou com a presença da primeira dama Michele Bolsonaro bem como qual a forma de atuação das forças e quais foram as medidas adotadas para garantir a segurança dos participantes do ato três qual o efetivo total das forças de segurança do estado de Minas Gerais Polícia Militar Corpo de Bombeiros e Polícia Civil deslocado para auxiliar no ato promovido no dia 22 de outubro de 2022 em Venda Nova na região norte de Belo Horizonte e em Justinópolis no município de Ribeirão das Neves que contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do senador da república Alexandre Silveira da senadora da república Simone Tibete Tebet do prefeito municipal de Belo Horizonte Fuad Norman além de diversos deputados e deputadas estaduais e federais bem como a forma de atuação das forças e quais foram as medidas adotadas para garantir a segurança dos participantes do ato requer ainda seja informado a esta casa se houve alguma determinação por parte do governador para que as forças de segurança do estado não acompanhassem o ato realizado no dia 22 de outubro de 2022 com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Venda Nova Belo Horizonte e em Justinópolis Ribeirão das Neves tendo em vista que o ato não contou com acompanhamento da polícia militar e do corpo de bombeiros como é de praxe em atividades deste porte requerimento de comissão deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para o qual seja convocado o senhor Charles Soares de Souza ex-superintendente regional de meio ambiente da Supran Central Metropolitana responsável pela fiscalização ambiental na capital e cidades do entorno com a finalidade de obter explicações sobre denúncias de suas ligações com as mineradoras bem como as denúncias de que ele teria atuado para beneficiar o empreendimento da mineradora Guti que opera na Serra do Curral considerando as violações de direitos constantemente praticadas pelas mineradoras em nosso estado requerimento de comissão requer que seja encaminhado à secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de informações constando os motivos do cancelamento do alto de infração contra a mineradora Guti aplicado à empresa por conta da extração ilegal de minério de ferro numa área protegida na Serra do Curral e considerando as recorrentes violações de direitos humanos praticados pelas mineradoras requerimento de comissão que seja encaminhado à secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de informações constando a cópia integral do relatório elaborado pelo corpo técnico da SEMAD comprovando por meio de georreferenciamento que a mina da Guti estava localizada dentro da área protegida da Serra do Curral vale ressaltar que esse documento serviu de base para que fosse determinada a suspensão das atividades da mineradora no local com a aplicação de uma multa à empresa no valor de 107 mil reais por extrair minério de ferro ilegalmente de uma área protegida na referida Serra são esses os requerimentos presidenta os requerimentos serão votados cada um por sua vez as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovados os requerimentos agora requerimentos do deputado Betão o deputado subscreve requer que nos termos regimentais seja encaminhado ao gabinete parlamentar do deputado estadual Betão as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária da comissão que teve por finalidade debater as ações de despejo promovidas pela prefeitura de Diamantina na ocupação Vitória para conhecimento requerimento do deputado Betão que seja encaminhada à secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Comando Geral da Polícia Militar pedir de informações sobre quais medidas serão adotadas para apurar a situação da abordagem de policiais militares na tarde de domingo do dia 14 de agosto no bairro Vila Esperança segundo na zona norte de Juiz de Fora em vídeo divulgado nas redes sociais as imagens mostram um policial disparando tiro de bala de borracha contra uma pessoa logo em seguida é possível ver outro policial jogando pneu contra os homens abordados o pneu atinge a cabeça da moradora que cai desacordada no chão deputado Betão que seja encaminhada à secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedir de informações sobre as razões pelas quais o morador da colônia Padre Damião do município de Ubar não serem atendidos pelo consórcio intermunicipal de saúde de Ubar em região Sim Saúde e este centro de atendimento de saúde está localizado dentro da própria colônia entretanto nega acolhimento aos filhos separados pela ranceníase requerimento da deputada Leninha seja encaminhada ao Ministério Público Federal ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais à Defensoria Pública da União à Defensoria Pública de Minas Gerais à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos CONAC pediu de providências para que assegure no limite de suas competências institucionais a implementação conforme preconiza a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho do procedimento de consulta livre prévia informada bem como as bases de protocolo comunitário construído pelos povos geraizeiros do Vale das Cancelas Distrito de Grã-Mogol em face do empreendimento minerário Projeto Bloco 8 da empresa sul-americana de metais SA Assam Deputada Leninha que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à CEMAD ao Ministério Público Federal ao Ministério Público Estadual ao Conselho Nacional de Direitos Humanos pedir de providências para que no limite de suas competências institucionais promova suspensão do licenciamento ambiental concedida ao empreendimento minerário de projeto do Bloco 8 da empresa sul-americana Metais SA para operação no Vale das Cancelas Distrito de Grã-Mogol até que seja realizado o processo de regularização fundiária do território geraizeiro a ser atingidos pelo empreendimento e também seja concluído o procedimento de consulta livre prévia informada conforme preconiza a Convenção 169 da OIT requerimento do deputado Betão que seja formulada manifestação de apoio à força associativa de moradores de Ouro Preto pela luta em defesa da vida do direito à água da dignidade humana na cidade de Ouro Preto nesse ensejo manifesto também minha solidariedade aos moradores da cidade de Ouro Preto que diante da ação truculenta excessivamente coercitiva praticada pela Guarda Civil no dia 19 de outubro de 2022 dentro da sede do Poder Executivo Municipal os moradores manifestavam pacificamente nas dependências da Prefeitura buscando diálogo com a administração da cidade visando solucionar o impasse diante de valores abusivos praticados pela Saneouro empresa privada responsável pela prestação de serviços de água e esgoto da cidade histórica mineira requerimento do deputado Ulisses Gomes que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo informações sobre a violenta operação policial ocorrida na noite de 30 de outubro de 2022 para dispersar uma manifestação espontânea da população de Nepomuceno em comemoração à vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república com agressão física a manifestantes utilizando gás lacrimogênio dezenas de tiros de borracha contra cidadãos que manifestavam alegre e pacificamente a vitória à democracia requerimento 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 do deputado Ulisses Gomes que seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte pedindo informações sobre os fatos ocorridos na noite do dia 30 de outubro na Praça do Coreto em Itapcirica Minas Gerais quando o aparato policial reprimiu de forma violenta e sem nenhuma justificativa a livre manifestação de cidadãos que comemoravam a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república conforme relatos transcritos em votação os requerimentos um a um as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado sobre a mesa relatória da visita realizada por essa comissão no dia 9 de agosto à estação UPA Justinópolis do Móvel Metropolitano no município de Ribeirão das Neves referente ao requerimento de número 12.568 de 2022 dessa comissão na condição de relatora passo à leitura do relatório eu queria trazer alguns elementos aqui mas é um relatório é um relatório breve mas eu quero trazer alguns elementos sobre essa visita requerimento de número 12.568 da comissão de direitos humanos a visita foi feita pela deputada Andréa de Jesus às 7 horas da manhã no terminal Justinópolis Móvel Metropolitano dos relatos boa parte dos moradores de Ribeirão das Neves trabalha na capital mineira e nos demais municípios vizinhos razão pela qual depende fortemente do sistema de transporte de passageiros metropolitanos para se locomover esse sistema baseia-se na concessão bus rápido trânsito ônibus por transporte rápido recebe o nome de MOV em que uma rede de concessionárias de corredores exclusivos faz a conexão de estações de transferência de terminal de integração a responsável é a CEINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura um dos coordenadores ao chegar no terminal conhecido popularmente com a estação UPA Justinópolis a comissão se deparou com longas filas para usuários adentrarem o ônibus do MOV na estação há poucos assentos para idosos pessoas com mobilidade reduzida e gestantes na fila verificou-se muita irritação dos usuários com a demora do ônibus e a superlotação de veículos durante a visita da visita de sentimentos entre passageiros nas filas e motoristas de ônibus foram presenciadas usuário do serviço reclama pelo número de ônibus ofertado que diminuiu durante o período da pandemia em 2020 e que até hoje não foram restabelecidas as linhas nem a frota habitual o último ônibus da estação sai às 23 horas e 20 minutos a próxima viagem só às 4 horas da manhã do dia seguinte em vários bancos e portas é visível o ferrugem o bicicletário público só é acessível mediante cadastro da Rodap Transporte e o local é trancado o que dificulta o processo é burocrático e pouco divulgado o que dificulta seu uso pelo público geral a representante do movimento Nossa BH Luana Silva teceu algumas críticas aos aspectos arquitetônicos da terminal onde foram observados a falta de bebedor suficiente a ausência de bicicletário acessível a estação fica afastada do centro da cidade e foi concebida para atender com ônibus alimentadoras apenas bairros mais afastados a segurança no entorno de dentro da estação possui um sistema de câmara de vigilância focada apenas na segurança patrimonial no combate à invasão dos ônibus foram feitas denúncia anônima por motoristas que tem tempo reduzido para o descanso em viagens ou para o almoço com horários apertados a serem cumpridos denúncia que os bairros que ficam próximo à região da BR-040 sofrem por falta de ônibus de interligação entre a estação do móvel a redução do número de veículos após a pandemia também nessa região da BR-040 e a frota não foi reposta a superlotação especialmente nos finais de semana e no feriado bem concluímos ao final da visita com base nas evidências e nas denúncias de má prestação de serviço do transporte metropolitano eu deputada Andréa de Jesus me comprometi a apresentar alguns requerimentos requerimentos que já foram aprovados nessa comissão lidos pela deputada Beatriz Serqueira e que serão encaminhados a Saritu e a Rodap para soluções de violações de direitos fundamentais a Polícia Militar de Minas Gerais ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça o Calo Direitos Humanos a CEINFRA Secretaria de Transporte do Estado e a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves esse é o relatório da visita alguém deseja fazer algum comentário sobre o relatório nos termos do artigo 297b do Regimento Interno considera aprovado o relatório e solicita sua subscrição declaração de voto com a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidenta primeiro eu gostaria de agradecer vossa excelência pelo parecer no projeto de lei de minha autoria que foi votado aqui na comissão de direitos humanos nesta tarde projeto de lei 3.282 de 2021 agradecer também a aprovação dos requerimentos aqui na terceira fase que são requerimentos resultados de trabalho parlamentar audiência pública enfim questões que nós acompanhamos aqui na Assembleia Legislativa e quero por fim presidenta fazer uma denúncia e fazer um apelo um apelo ao governo do estado e uma denúncia eu vou começar fazendo um apelo ao governo do estado na manhã desta segunda-feira eu já fiz contato com o governo do estado solicitando a alteração de uma norma que foi publicada no último sábado no diário oficial do estado a gestão democrática das escolas me permita falar sobre isso porque também é um assunto de direitos humanos gestão democrática das escolas é um princípio constitucional está guardado na constituição federal na constituição do estado e na lei de diretrizes e bases da educação nacional para nossa surpresa no último dia 5 o governo do estado ao publicar a resolução que organiza o processo eleitoral da escolha pelas comunidades escolares da próxima gestão das escolas estaduais fez uma grave exclusão de uma parcela importante da categoria eu peço licença para fazer um apelo aqui na comissão porque o prazo inclusive para inscrição para concorrer à direção de escola vence essa semana eu fiz contato no período da manhã com o governo do estado pedindo que ele fizesse que ele fizesse uma revisão que ele não fizesse essa exclusão que eu vou eu vou explicar agora podem candidatar ao cargo a função de vice-direção das escolas estaduais professores professoras e especialistas da educação são só esses cargos que se candidatam a esta função qual foi a nossa surpresa na publicação da resolução no último sábado quando o governo do estado excluiu mais de 50% dos professores hoje do estado e quase 50% dos especialistas hoje do estado do direito de se candidatarem para o exercício dessa importante tarefa da gestão democrática a exclusão se deu ao proibir que os profissionais convocados que são aqueles contratados temporariamente pudessem cumprir a função de vice-direção da escola uma exclusão inédita na história da rede estadual então eu quero deixar aqui um apelo eu já fiz contato com o governo no período da manhã dessa segunda-feira eu já tentei contato com os líderes do governo aqui na assembleia legislativa para que nós pudéssemos achar aí uma mediação para resolver essa exclusão que ela é ela é injustificável ela é inadequada e na verdade ela tenta ao princípio da gestão democrática quando você cerceia que grande parte a maioria da categoria não poderá participar do processo eleitoral para a escolha das próximas gestões das escolas então quero deixar um apelo para que o governo possa rapidamente nos retornar e que a gente possa reverter essa exclusão da maioria da categoria que está excluída de participar do processo da gestão democrática na função de vice-direção das escolas esse é o meu apelo minha denúncia presidenta diz respeito a um fato que vossa excelência também teve acesso e que nos trouxe uma grande um grande espanto as universidades públicas se apresentam como uma das faces da democratização do ensino que a constituição federal estabelece ou seja constituem assim uma conquista democrática da sociedade portanto um reitor na condição de representante máximo de uma universidade democrática deve respeitar e zelar pela constituição federal as leis e as suas instituições democráticas principalmente no que diz respeito à soberania popular dentre os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da constituição federal ainda é importante ressaltar que a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o estado democrático constitui crime inafiançável e imprescritível a constituição federal é a carta máxima democrática e cidadã do nosso país portanto todos indistintamente da posição que ocupa a sociedade devem zelar e respeitar os direitos e garantias fundamentais nela previsto então é inaceitável um reitor de uma universidade federal apoiar participar demandar questões ao estado para afrontar para questionar o resultado eleitoral do segundo turno eu estou me referindo deputada ao reitor da universidade federal do vale do jequichonha e mucure um reitor que é é um reitor que entrou por uma intervenção porque na época em 2019 a universidade a comunidade acadêmica havia escolhido o seu reitor o atual presidente que daqui a pouco vai embora não respeitou a escolha da comunidade acadêmica e nomeou um golpista um interventor que está lá eu estive na universidade enquanto comissão de educação ciência e tecnologia ouvindo a comunidade sobre esse desrespeito à autonomia universitária recentemente realizei uma outra audiência aqui na comissão de educação ciência e tecnologia onde o reitor participou e foi extremamente desrespeitoso a sua forma de participação aqui na audiência pública na assembleia legislativa um desrespeitoso que eu fiquei muito espantada com a atuação dele diante do poder legislativo mas isso não vem ao caso educação é educação respeito é respeito nós não estamos tratando disso nós estamos tratando de que um reitor de uma universidade zela pela constituição federal não é não é direito de expressão atentar contra o estado democrático de direito não é direito de expressão questionar o estado democrático de direito não pode um reitor de uma universidade federal fazer parte desse coro minoritário daqueles que não respeitam o processo democrático então a denúncia presidente é que nesta tarde de segunda-feira eu e o deputado federal Rogério Corrêa estamos protocolando neste momento uma denúncia ao Ministério Público Federal de modo que a atuação do reitor seja alvo de investigação não pode um reitor se somar a um discurso fascista golpista de querer deslegitimar o resultado eleitoral em 2018 nós perdemos gente nós perdemos em 2018 e nós respeitamos o processo eleitoral e quando nós perdemos em 2018 nós perdemos diante de um judiciário que interferiu no processo eleitoral o judiciário retirou o primeiro colocado da intenção de voto presidente Lula foi retirado do processo eleitoral em 2018 presidente Lula foi impedido pelo judiciário de compor o ministério da presidenta Dilma antes de 2018 em 2016 um golpe sem crime de responsabilidade porque impeachment sem crime de responsabilidade é golpe um golpe parlamentar foi feito no nosso país e portanto o que nós estamos vendo com as eleições soberanas do último domingo é o restabelecimento da democracia no nosso país então quando eu não tenho resultado eleitoral que me favorece ele não é legítimo a gente está brincando vou pegar a bola vou pegar o apito vou pegar o juiz vou embora para casa porque o resultado não foi de acordo com a minha conveniência ideológica não a gente pode brincar disso não e eu quero aproveitar a presidenta e quero entender o que o governador Zema está fazendo para cumprir a determinação do STF porque ali na Raja é uma região com dois hospitais que tem 10, 15 banheiros químicos quanto é que custa um banheiro químico por dia é que está patrocinando essa brincadeira de você ter um grupo fascista atentando contra a democracia há quantos dias já teve missa de sétimo dia a derrota do Bolsonaro já teve missa de sétimo dia teve missa de sétimo dia e a turma continua lá como se fosse legítimo atentar contra a democracia atos fascistas não são legítimos questionar o Estado Democrático de Direito não é legítimo penso eu se fossem as professoras lutando pelo piso salarial estavam todas espancadas cheirando gás lacrimogênio empurradas porque eu já vivi isso cavalaria batalhão de choque não desejo isso para ninguém mas está completamente desproporcional você atuar ou você considerar normal manifestações que estão obstruindo via há quase uma semana já fez início de sétimo dia há quase uma semana de uma derrota eleitoral que faz parte do jogo democrático e a turma fica lá como se fosse um processo democrático não é quem perde perde a eleição eu perdi a eleição para governo do Estado no primeiro turno foi para a porta da casa do governador não foi fomos fomos nós duas perdemos nós não nós não concordamos com este projeto de sociedade o fato de nós não concordarmos com este projeto que foi vitorioso nas urnas em primeiro turno nos dá legitimidade para questioná-lo nos dá legitimidade para não aceitá-lo nos dá legitimidade para tentar transformar o resultado eleitoral numa instabilidade isso não é jogo democrático isso é fascismo isso precisa ter o STF já decidiu o que deveria ter sido feito e a tranquilidade das autoridades aqui em Minas Gerais em relação a isso também é assustadora nós já fomos ao Ministério Público Estadual na terça-feira na terça-feira e tivemos o Ministério Público Estadual ouvimos que o Ministério Público só poderia atuar na quinta hoje é segunda vamos dizer algumas situações que são ilegítimas que são criminosas estão tendo aí uma conivência assustadora assustadora quem perde na eleição perde na eleição nós já fomos derrotadas em 2018 fomos vitoriosas agora em 2022 fomos derrotadas no primeiro turno das eleições para o governo do Estado e nem por isso o fato de nós não termos sido vitoriosas nessas oportunidades nos deu legitimidade para questionar o Estado Democrático de Direito é muito grave não é uma questão de opinião é muito grave quando você tem uma situação ilegítima criminosa acontecendo e que você não tem por parte das autoridades competentes a atuação necessária que garanta o Estado Democrático de Direito observe presidenta quantos requerimentos vossa excelência colocou em votação na tarde dessa segunda-feira de situações de violência vividas por quem? o grupo que viveu violência após o dia 30 foi um grupo só isso precisa nos chamar atenção enquanto quem tenta tirar a legitimidade do processo eleitoral atua como se tivesse legitimidade não tem legitimidade então nós estamos denunciando essa situação não pode um posto maior que é um posto de reitor de uma universidade se somar ao atentado ao Estado Democrático de Direito se somar a atos fascistas como que nós estamos presenciando então são essas as considerações presidenta muito obrigada suspendo os trabalhos por alguns minutos e a atos a atos a atos ...de custo, pelas despesas de alimentação a servidores públicos, com redução de jornada de trabalho por 20 horas semanais, nos termos da Lei 9.401, de 1986, e do artigo 189 da Lei 22.256, de julho de 2016. O último requerimento aqui é que seja formulada manifestação de apoio ao centro de luta... É moção de aplauso, não é? O que ficou sendo? Vamos lá, se manifesta... Manifestação de apoio e moção de aplauso. Seja formulada manifestação de apoio, moção de aplauso ao Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, o CELUS-MG, por ocasião da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQI+, de Belo Horizonte, realizada pela entidade que luta pelos direitos e pela promoção da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, QIA+. Passa a presidência a deputada Beatriz para colocar em votação os requerimentos. Os requerimentos. Os requerimentos 3.409 e o outro requerimento que foi lido agora pela presidenta estão em votação. A deputada, as deputadas e o deputado que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Não havendo manifestação, em contrário, os requerimentos foram aprovados. Sobre a mesa, relatório de visita da comunidade Lamara, Distrito de Vale das Cancelas, em Grão Mogol. Esse relatório, a relatora é a deputada Leninha, em atendimento ao requerimento de número 10.066, de 2021, de autoria da deputada Leninha. A Comissão de Direitos Humanos visitou, no dia 20 de junho de 2022, as comunidades que serão atingidas pelo empreendimento minerário Sul América Metais S.A., no município de Grão Mogol, para averiguar e debater supostas violações de direitos humanos impostos aos povos tradicionais, aos agricultores familiares da região. Como a deputada Leninha não se encontra presente, vou dispensar a leitura do relatório. Nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera aprovado o relatório e solicita a sua publicação. Só para finalizar, deputada, aproveitando esse momento de denúncia, também quero deixar aqui o meu repúdio à fala do senhor Vitório Medioli, prefeito de Betim, que posicionou no artigo de opinião veiculado pelo portal O Tempo, no dia 6 de novembro, que abordou a finalização das eleições de presidente no Brasil, citando de forma discriminatória e racista a divisão do país em dois, afirmando textualmente, aspas, a vitória do Lula se deu em todos os estados que são altamente subsidiados, não repetindo o resultado em quase todos aqueles que subsidiam. Inapelavelmente, o confronto eleitoral separou duas vertentes, quem mais produz em contraposição aqueles que menos geram resultado para a economia. Eles sugerem com essa frase que deveriam dividir o país e separar o Nordeste do restante do país, considerando que essa parte do país é subsidiado com políticas assistenciais e não teriam condições de fazer a decisão, de tomar decisões políticas. Isso não é só xenofobia, é racismo, é intolerância. Então, o meu repúdio é essa fala do prefeito Medioli, prefeito da cidade aqui, da região metropolitana, Betim. Bem, concluída, cumprida a finalidade da reunião, quero agradecer os deputados que passaram, deputado Mauro Tramonte, deputado Leninha, que estão de forma virtual, a deputada Beatriz Serqueira. A presidência agradece e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.